Oi amigues, voltei! O vídeo de hoje é o vídeo que eu perguntei pra vocês se vocês queriam ver aqui no canal no vídeo onde eu mostrei que eu tinha recebido essa chapinha inclusive, gente, desculpa, foi mal eu esqueci de deixar o link no box de descrições do site da chapinha lá no vídeo de recebidos mas agora tá aqui no box de descrições e ainda tem um cupom de desconto pra vocês, tá certo? E pra quem não viu o vídeo de recebidos essa é a chapinha Diamond da Irresistible Me que é um site especializado em extensões de cabelos humanos eu tenho uma plique de lá que é um luxo eu vou mostrar a foto aqui pra vocês eu amo pra fazer trança que fica lindo, lindo, lindo eu tenho de lá o Babyliss dele que é aquele que tem oito pontas com vários formatos diferentes e essa chapinha que me chamou a atenção dela porque ela tem a placa, né, de turmalina com diamantes que é aquele tipo de chapinha que modela mas sem agrandir tanto o fio que é muito bom e ela tem uma temperatura muito alta ela vai até os 230 graus pra quem tem o cabelo grosso como o meu ou que quer também mais rapidez aí na hora de fazer a chapinha é muito boa essa chapinha e ela dura mais também a durabilidade da chapinha é bem maior por isso que eu perguntei pra vocês se vocês queriam eu fazendo cachos no cabelo com ela porque eu acho que chapinha dura muito mais dura uma eternidade os cachos no cabelo eu tenho o Babyliss deles mas não tem comparação, gente os cachos com a chapinha no cabelo ela dura aí uns três dias porque ela tem placa dos dois lados do fio, né que envolve o fio na hora do cacho e o Babyliss, ele só tem calor no lado de dentro então, por esse motivo, ele não dura tanto o meu cabelo com o Babyliss no dia seguinte já tá todo cagado já sumiu os cachos agora com a chapinha dura até três dias então, é realmente uma maravilha bora lá comigo fazer os cachos? então, bora! então, como o meu cabelo tá curto eu vou pegando mechas aleatórias pra ficar mesmo com aquela cara de cacho de Babyliss que aí eu tenho cacho de Babyliss só que com a durabilidade de chapinha e o segredo aqui, gente é o jeito de segurar a chapinha você tem que segurar a chapinha assim apoiada, sempre com o dedão apoiado na chapinha porque é isso que vai permitir você fazer o movimento de girar o pulso sem ter que mexer a mão da chapinha, tá? então, eu coloco ele aqui no cabelo e giro a chapinha mas sempre com o dedão apoiado e o tempo que eu demoro é o tempo que vai determinar se o cacho vai ficar mais solto ou mais pequenininho então, o ideal é não demorar muito mas você também não pode ser muito rápida senão o cacho solta não vira cacho e aí aqui, ó eu vou pegando mechas aleatórias de cima, de baixo e vou fazendo, ó sempre esse movimento, tá? de girar o pulso e aí eu levo ele até embaixo e outra dica interessante é você não virar a chapinha reta você sempre deixar ela mais inclinadinha assim, ó porque aí fica também com esse efeito de cacho de babyliss mais na diagonal e aí, ó vou pegando, tá vendo? de cima, de baixo e aqui na frente, olha eu gosto sempre de também fazer mechinhas aleatórias pra ficar com essa cara mesmo de babyliss também aqui da frente ó mesmo que é uma porção pequena eu separo ela em mechas diferentes um lado já foi agora vamos pro outro recapitulando então aqui, ó o movimento é esse, tá vendo? você girou você mantém o dedão ali sem tirar ele e você vai até o final e aí e aí Agora a gente vai pra parte da franja A parte da franja, gente, eu cortei ela recentemente, não gostei muito, me arrependi, mas enfim, agora já tá, né? Tenho o que fazer Eu só dou uma virada, meia virada, aqui na ponta, ó Eu não viro totalmente a chapinha Porque eu quero que fique só com essa onda aqui na ponta Eu não quero necessariamente fazer um cacho Ela fica com volume, fica alinhada com o restante do cabelo mais cacheado Mas não tá com cacho, porque ela tá curta Se ela tivesse mais comprida, eu faria um cacho como eu fiz no restante do cabelo É, agora pra finalizar, o que eu faço? Pra dar uma baixada também nesses cachos, né? Dar uma ajeitada melhor Eu aplico esse serum Eu tô usando o da Pantene Ele é um serum intensivo, repara e protege Muito bom ele É bem levinho Ele tem uma textura de óleo, mas ele não deixa o cabelo muito pesado Então eu tô amando ele Eu uso sempre ele depois dos cachos Pra ajeitar mais os fios E até dar um caimento melhor pros cachos Ai, eu já ia esquecendo Pras meninas que tem pouquinho cabelo Que não consegue volume Que não consegue fazer aí os cachos durar no cabelo Uma dica bacana é o shampoo a seco Eu encontrei esse daqui bem baratinho É daquela marca da Batistê É, eu encontrei ele bem baratinho na Primark Mas tem também de outras marcas aí, né? Tem da 3M Tem de várias outras marcas E vale super a pena Você aplica ele mais próximo da raiz Dá uma massageada e deixa um tempo E depois você faz os cachos Isso ajuda a dar uma encorpada no fio e dar mais volume E eu também notei que as vezes que eu usei ele Fiz cacho A durabilidade dos cachos também aumentaram Então fica aí a dica, tá bem? E também um leivinho que eu tô usando muito no meu cabelo É esse daqui que eu recebi da Embeleze Porque agora eu sou embaixadora da Embeleze Acho que eu ainda nem contei essa novidade aqui Mas lá no blog já tem o banner da Embeleze E eu recebi esse leivinho que é minha praia Ele é um protetor solar Você pode aplicar ele várias vezes ao dia Quando você estiver na praia Mas também é muito bom pra usar assim no dia a dia Então eu saio do banho Eu já lavo ele E é muito bacana Porque ele ajuda também a proteger Na hora da chapinha, do secador Então é bem bacana Eu ando usando sempre ele em conjunto Com o serum da Pantene Na hora aí de fazer os cachos também Pra ajudar a proteger mais o fio E depois também pra deixar o fio e o cacho mais natural Eu sempre uso o serum depois E depois Curto não é tão fácil assim de arrumar Fazer os cachos realmente desalinhados Eu acho que é o que deixa um efeito mais legal Mas assim, fazer os cachos com a chapinha É bom em qualquer comprimento Porque o bom da chapinha realmente É a durabilidade dos cachos Então você pode fazer se o seu cabelo for comprido também Se você quiser esse cabelo também mais desalinhado Mas com cara de babyliss É só fazer do jeito que eu fiz mesmo Puxando os cachos assim, cada um de uma altura e fazendo Ou se você quiser aquele efeito mais de ondas Com o cabelo mais alinhado Aí o ideal é você separar o seu cabelo em quatro partes E ir separando, mexe a mexe Fazendo o cacho um em cima do outro Porque a hora que você também for passar o serumo E você for soltar um pouco os cachos com os dedos Você vai conseguir esse efeito de onda Que é o jeito que eu usava muito Quando eu tinha o cabelo mais comprido Nessa foto tá assim Bom gente, então é isso Esse é o efeito dos cachos na chapinha Com o cabelo curto Eu espero muito que vocês tenham gostado Então não esquece de dar o meu joinha Diz aí nos comentários se você já tentou fazer esse tipo de cacho Se você tá afim de tentar fazer Que eu vou amar saber Tá certo? É só isso por hoje Gente, beijão Tchau, tchau